Fala aí galera, querido que mais um vídeo aqui pra vocês, vamos que vamos, tamo aqui com o V1, B Windy, com o Nuno Luke 4, com a iPotter X e com a Stronda que é o Poderoso, aí Poderoso, beleza? Mais ou menos, porra, vamos jogar aqui um PB com o Fabinho, eu vou dar bala nele, porque ele é um bosta, mentira, levei uma bala dele, mentira, nunca joguei contra ele, mas agora vamos jogar, né, porra. Galera, vocês vão estar pedindo pra mim porque que o Fabinho tá jogando o Crackdown, mas vou falar porquê, iniciamos o projeto Coronel hoje, e tamo que, tamo indo, né, tamo indo mais ou menos, eu botei só um dia de item, e nós hoje vai ser up frenético o dia inteiro nessa bagaça, dia inteiro não, só tem mais 8 horas de item, mas vamos lá, 120 hoje, o apelão, mano. Eita, pega, cadê os caras? Filha da mãe da costa? Ah, ah, matei, eu, debonho, me mataram na bomba, que que foi o filha da mãe que me matou na bomba, porra, cê é louco, levei um Poderoso, isso é coisa das elele, porra, debonho, o cara tá lagado, o cara tá lagado, Poderoso, mentira, desvia, desvia, é, que coisa das elele, tá brincando com a internet dele, Poderoso, bata aí, bicho, é por causa que ele fica, ele fica, ele fica entrando nos porquê, os espíritos, os elele, ó, galera, tamo agora também com o Arthur aí, Arthur, beleza, mano? E aí, galera, beleza? Ele tá caveirão, ó, ó, eu quero mandar um salve aqui, ó, pro Ferruge, mano, ontem ficou bravo, por que que o Arthur tá de pistola? Bota a arma, mano. Arthur, bota a arma aí, mano. Ih, alguém vai tomar DC. Bugou a sala? Né? Ó, fala aí, o Potter, o Potter tomou DC. O Potter tomou DC, porra. Arthur, Arthur, depois se bota a arma aí, mano. O cara criou a conta aí. Aí, aí, aí no comentário dos vídeos vai vir, meu nome é Ferruge, meu Deus, que fiado, porra. Seu porra, galera, vamos começar chorando, que demônio. Errei. Ah, se fudeu. Ah, eu tô brincando de pistola, mano. Não, Arthur, Arthur, se isso é derrubo, monta a arma aí agora, que isso aí tá merda, jogado de pistola. Não pode. Ô, Fami, esse nego aí que se convidou aí é dos meus clãs. Tem que cuidar, né, porra, que antes deu bosta. Ah, mas eu tô achando aqui vídeo. O que, cara? Não, vídeo não, meu Deus. Eu não tô achando aqui que vai vídeo aqui. É, galera, como vocês viram, tá roubando nossa sala. O Arthur não sabe colocar arma, mano. Eu não sei onde que vai aqui, ó. Aqui, atenção, a dor, entrar, atualizar, gerar sala. Monicada, balancei aí, vamos jogar com senha. Não vai dar pra jogar com a sala aberta, porque os caras querem roubar nossa sala. Pois é, vem, vem mais um pra cá, porra. Aí, vai. Jugar poderoso. Partiu. Aí, ó. Tá pronto. Partiu. Ô, Fabinho, eu tenho que... Oi? Eu não tenho que fechar o bebê, mano. Não tenho, né? Arthur, é só você clicar no botãozinho da mochilinha ali embaixo do inventário e pronto, mano. Se você selecionar a arma que você quer, acabou. Mas não tô achando. Eu tenho que entrar no seu duro. Eu sou noob, eu sou noob, porra. Legal, fera. Porra, bicho. Não, Arthur, sem zoeira, é no cantinho dele. Eu até vou te mostrar depois no vídeo onde que é. Ah lá, criar sala, atualizar, entrar, servidor, mostrar o modo especial e iniciar. É embaixo disso que tem. Porque o primeiro dele tá, eu vou entrar nela, eu não enxerga nada. Então, primeiro eu quero amar isso. Onde que eu tenho que ir no vídeo aqui? Ei, burra. Ô, eu quero mandar um salve aí pro nosso amigo aí, o Samuel Hernandes. Samucão, sempre divulgando o nosso trabalho. Oi, é nóis, Samuca. Valeu aí pela força. Tamo junto, bicho. Ô, Fabinho. Oi. Onde que eu vou aqui em vídeo? E daí você vai em... Manda janela e tira. Tira o modo janela lá no vídeo. TAMO! Não, mas na onde, meu Deus? Onde que eu vou em vídeo primeiro? Você vai nas configurações? O cara, o cara, faqueou o outro lá, velho. Porra. Você vai em configurações depois. Uuu, eu matei na faca. Configuração, configuração. Muito espero, mano. Eu sou vez... Porra. Eu sou vez igual a família, porra. Olha isso. Eita, é na faca. Morreu, porra. Errou. Errou. Vai, anula, blb, 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 contra o... O que que é? Errou. Errou. Beawinde, beawinde. Que porra é isso, mo. É, é frenet. É, é frenet. Red shot. Na cabeça? Errou. 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 E aí, galera, vai dar XP pra caramba. Tem evento. Tem evento. E aí, legal. Ainda deu pra também essa porra. Tem conta. Então, tem bonita. O cara tá conchado o microfone, hein? Vai lá, molecadinha. Vamos jogando. Quem quer entrar na sala é a senha 227. Tamo no 2641. Vai dar gol aí. Vamos jogando, poderoso. Hoje é dia de frenético nessa bagaça. Hoje é dia frenético. Se não der um lac nessa bosta de... Ainda se não vai ficar atenta gorda. Deves vai ser zoado pros seus amigos. Não é muito legal, não, porra. O que dá pra ter gorda? Não é legal. É muito zoado. Eu digo por experiência própria. É muito legal. Oi, ó, tentinha. É bonita ela. Mamilo... Mamilo... Morena. Morena. Sei lá. Não sei se pode falar tenta no clube. Cuba. Nossa senhora, meu lag. Eu tô muito lagado por causa que eu tô gravando com o freps, que o action não tá funcionando, essa bosta. Ah, isso é muito pica, mano. Eu te acho muito pica. É bem louco. Galera, eu vou tentar trazer uns... Trazer uns três vídeos de IPB semanais aí. Quase toda semana eu tentar trazer IPB. FABILI, viado, e... A bomba do Fabi me persegue, porra. Cê é louco. Ela veio correndo atrás de mim. Eu quero te matar. Eu quero te matar e me matou. Isso é o demônio? É coisa da Zerili, porra. Não entendo. Poderoso, tira o demônio do IPB agora, poderoso. Ok. Vamos lá. Calma aí, porra. Calma aí, eu vou morrer aqui, ó. É, assim é 227. Sai da pistolinha, ô. Ah, sai do demônio, satanás. Demônio, ó, demônio. Quase quebrei meu monitor agora, pô. Mas é nóis. Satanás vai sair, se não... Vou quebrar aí, pô. Fabi, vai... Algo monitor novo. É, eu tô usando dois monitor aqui. É ostentação, só que não, tá ligado? Tô quase quebrando meu mouse aqui. Tanto que... Opa e o frenético nessa, caraia. O pano com os inscritos aí, ó, galera. Isso mesmo. Eita. Nós já perdemos a sala 10 antes. Poderoso também tá um pano. Tava jogando na sala 10, ela nossa. Aí a gente perdeu a sala porque veio um clã meio escroto lá e roubou. Então um grande vai tomar no cu pra quem fez isso. Desgraça. O cara tem que ficar roubando sala agora. E o poderoso... Como o poderoso é bom. Namorado... Tem muita criança no PB, cara. Só pedir vaga, o cara me xinga. Tipo, eu pedindo por favor, o cara me xinga, tá ligado? Então por isso que eu tomei o chequeado do... Filha do... Mata o poderoso assim não. Eita. O poderoso... O poderoso... O poderoso é muito vida louca. Sai. Ah meu Deus, não consigo nem jogar porra. Se eu chorar, velho. Isso é o debolho, eu to negativo. Mentira, eu to 0-0, eu acho. Oh, deixa um pra mim aí, mano. Só ficar sem XP. É... É... Eita, pega projeto coronel, você tem que jogar em uma arma muito épica, que foi meio grande, deixa a chave aqui, ó, assim, agora, senhora. Poderoso de, sei lá que arma que é essa, Spectre, uma coisa assim, ah, sei lá. É nóis. É Spectre. É, mano. Galera, vou tentar gravar a entrevista que o Samuka prometeu aí pra gente esse dia, pra quem tava acompanhando os últimos vídeos, viu aí ele falando com a gente, né? É, não sei que dia que nós vamos tentar gravando a entrevista com ele, por causa que hoje ele tá narrando a bagaça lá da Top Run e daí vai ficar tenso. Mas tá de boa. Outro dia, eita, largou mão o jogo, filha da mãe. Caiu pra 20 frames. Mas ele é de menos, outro dia, eita, aqui o cara. Morre. Ei. Filha da mãe, lado. Mas de resto do meu irmão. Filha da puta. Como? Errou. Errou. Ok, vamos lá. Isso é o tempão. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Tô com muito pica, velho. Calha a tua porra, tô ficando puto já, velho. Tô tendo ninguém nessa caralha. Putarese. Eu voltei, voltei. Putarese. Isso é isso, não é isso, velho. Helmet. Helmet. Deboidio. Que isso, velho. Isso é o deboidio. Deu helmet. Deu, li, li. Eita. Eita, galera. Que isso? Projeto coronel aqui. Se tá gostando do vídeo, tá aqui, já deixa o seu like. E aí, se não for, se inscreva-se. E vamos que vamos 4k. Eita, o cara deu messi. O que que é isso? Ligou o rack agora, porra. Se é louco. Eita. Não liguei, não liguei. Não liguei. Ligou o rack. Agora, lembrando, eu não vou estar mais, acho, gravando o crack Nelson. Vai ser a última vez. Porque quando chegar a coronel, a última patente quero pegar. Porque patente no PB, vamos falar bem a verdade, não é nada. Só quero pegar a coronel porque coronel é bonitinho. É uma patente fofucha. Eba, alguém tomou DC. O Potter tomou DC. Achei que tem sido eu. Filha da mãe, fiquei negativo. Eita, pera aí, galera. Então é isso aí, galera. Vamos estar finalizando o vídeo aqui. Só foi pra falar pra vocês que nós já está fazendo o projeto coronel aqui. Quero então agradecer o Magali, o V1B, o Indio, acho que é isso. O Stronda, que é o poderoso. A não, o que? E ai, parro. Então é isso aí, galera. Final vídeo por aqui. Se não for inscrito, inscreva-se. Aquele abraço. Fica com Deus. E valeu. E me fuda, porra. Fica com Deus. 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 Obrigado.